E aí, é isso aí galera, estou de volta aqui no Fortnite para mais um vídeo aqui no canal. E bom galera, hoje aqui eu quero mostrar a vocês aqui o meu pacote do Clube Fortnite, né? Que eu, bem no finalzinho aí, né, do mês aí de maio, eu assinei novamente o Clube Fortnite por uma razão. Vai ter a skin do Exterminador, né? A skin do Slade Wilson vai vir pro game, né? E eu tava sem V-Bucks, eu pensei, cara, como eu queria muito essa skin também do clube, eu vou assinar o clube, que é mais vantagem pra mim aí, quando vier a skin do Slade lá, eu compro. E também já ficou essa skin também, já garantar a skin do próximo mês, né? Aí eu recebi os mil V-Bucks aí do Clube Fortnite também mais de 950, porque como eu já tinha o passe da temporada, né? Pra quem não sabe, se você já tiver o passe e assinar o clube, você recebe o reembolso aí do passe, tá? Então você vai praticamente, vai quase dois mil V-Bucks aí assinando o clube, beleza? Então é isso galera, vamos procurar uma partida só aqui pra jogar com essa skin. Ainda não joguei, tá? Eu vou usar esse estilo, o terceiro estilo dele aqui, né? O Deimos. Aqui tem esses três estilos padrão, tem o segundo estilo, o terceiro. Eu queria que fosse vermelho esse estilo, cara, ia ser muito legal se fosse vermelho, cara. Mas é só o primeiro estilo dele que é vermelho mesmo, né? E cara, pelo que eu vi, em game tá linda demais essa skin, cara. Olha isso, velho, isso é louco, mano. Provavelmente no próximo clube, né, vai ser a versão do Urso Rosa lá, né? Versão robô, tá ligado? Pelas telas de carregamento, talvez seja esse mesmo a skin do clube, né? Muito legal essa picareta, cara. É, como eu só quero ver nesse vídeo aqui, antes de acabar a semana do Kikant, ainda vai ter. Muito nesse vídeo, né? Vocês estão vendo aí, né? Um pouco datado esse vídeo, né? Mas enfim, faz parte. Um botasso. Coitado. Ih, rapaz, eu pulei mesmo. Sem material. Uma bala, uma bala, mano. Mas, cara, o clube Fortnite vale muito a pena, tá? Ainda mais esse mês, tá? Que vem o... Vem até o Salve o Mundo, se você não tem ainda, tá? Só que é o Salve o Mundo versão capada. Não dá pra formar V-Bucks mais. É só pra você jogar mesmo o Salve o Mundo, né? Você vai ganhar uns pontos de lhama lá, tá ligado? E é isso, velho. Nem as skins você vai ter, tá ligado? Algumas skins que você ganha quando você comprava o pacote fundador, tá ligado? Nem isso você vai ter, tá ligado? Realmente, a versão é só o Salve o Mundo mesmo. Você não vai ganhar mais nada de cosmético, velho. Nossa, onde esse cara veio, mano? Quase que eu morri pro Bot, né? Como sempre. Tá ligado antes que o cara venha, mano. Chegou mais um cara, mano. Mano Mano, vamos nós dois morrer aqui na estômica, cara Nossa, os caras tem shockwave, né, mano Pior que não tem nada, mano Ah, mano, se fosse patético eu tinha matado esse cara, velho Boa Nossa, esse aqui foi muito importante, cara Esse cara tinha o M4 azul, velho Não era o mesmo cara, não, né O cara tava com uma skin de anime, mas era do passe lá, né, Alexa Da outra temporada Não era o mesmo cara lá de Alameda, não, esse pode ser até o terceiro cara que tava lá E vocês viram que as minhas novas blinds tão funcionando, né As edições que eu fiz lá com o cara pra tentar enganar ele, né Ah, o cara vem aqui, mano Meu Deus, é um psicopata de spas ainda Meu Deus do céu, cara É, com esses caras não dá, né, mano Ah, essa picareta aí, mano Meu amigo Então, se você ainda não tem o clube Fortnite, tá ligado Eu recomendo vocês assinarem agora, tá ligado Tipo Vai vir a nova temporada aí e o cara já tem uma arma melhor que a minha Nossa, esse cara tá de pistola Eu vou morrer pra ele, você vê Olha isso, mano Eu sabe Olha, mano Então, como eu ia dizendo, né A melhor hora pra vocês É, comprarem o clube Fortnite é agora, tá ligado Porque Vem nova temporada aí, tá ligado Se você ainda não tem os e-bugs pro próximo passo, tá ligado É bom que você já garante aí uma skin, tá ligado E as skins do clube não voltam na loja, tá ligado Tinha até um rumor que ia voltar, tá ligado As skins do clube na loja Mas Fique tranquilo que se um dia eu voltar na loja As skins do clube Vocês vão ser reembolsados, tá ligado A época vai dar alguma compensação Pra quem comprou e achando que eu não ia voltar mais, né E olha o que temos aqui, cara A lama Quebrar porque é aqui, mano Então tá, né, amigo Mano, olha isso, cara Mano Que isso, cara Beleza O bot usando a picareta Galaxy, tá ligado O bot tá com um inventário melhor que o meu, velho Inventário não, não Um vestiário, né Pelo menos eu consegui matar alguém, cara Porque, pelo amor de Deus, hein, cara Esse jogo hoje tá O skill blade matchmaking tá estalando, velho E eu sou ruim em jogo O jogo eu acho que eu sou bom, velho Ó Pegou o campeão da Champions Series aqui, ó Muito obrigado Não, era um cara mesmo, velho Beleza, né Eu aceito o jogo Me botar contra bot porque Realmente eu estou merecendo, cara Nossa, tá muito longe Meu amigo Vou levar essa bazooka de glute, cara Eu nunca levo, tá ligado Mas, cara É necessário dessa vez, velho M4 azul Eu tô com um loot bom demais Pra morrer no Geist, tá ligado Deixa esse cara Não vou tratar com esse cara, velho O cara morreu ali na frente, velho É isso mesmo, mano Meu amigo Pegar a loja dele, vai Nossa Eu dei uma pinada absurda contra esse cara, né Eu mereci até morrer pra esse cara, velho Beleza, mais um bot Mano, eu caí no pântano do group, velho Olha onde a save está fechando, cara Quer tentar, amigo Vai, né Você vai, né Claro que você vai Mano, muito dano em todo mundo, cara Nossa É o arco mítico aqui, né, velho Nossa, é gás lindo Nossa Meu amigo Olha onde fechou, cara Parece a save, mano Meu Deus Mano É a segunda vez que eu morro pra um HS ridículo desses caras Pelo amor de Deus, mano Era a partida que eu perco, velho Ah, mano Cê é louco, velho Mas ainda bem que esse é o último vídeo Com a semana do Kikante bufado De tudo bufado, né, velho Mas enfim, galera Eu vou ficando por aqui nesse vídeo Se você gostou Deixa aquele seu like Um vídeo patético aí Não consegui ganhar nenhuma partida Pegar uma partida daorinha até essa última Mas eu achei que eu fosse ganhar Mas enfim Se inscreve no canal Pra estar com a campanha dos vídeos E me siga no Twitter Para mais aí Sobre o canal, né Sempre que eu posto vídeo novo Eu posto por lá também Beleza Então é isso, galera Um abraço Até a próxima Valeu Tchau Tchau Tchau